Agora deixa eu chamar ela, que ela já está lá na concessionária Honda. Que que é isso, hein? Olha ela aí, gente. Mari, saudades demais de você. E elegante e muito bonita mesmo. É essa aí. Muito obrigada, Israel. Muito bom dia. Olha só, já estou aqui na Honda Moto 3. Inclusive com a jaqueta que você me deu de presente. Muito obrigada. Eu amei, viu? Olha, estou me achando aqui na Honda Moto 3. Mas olha só, chegamos então à nossa quarta e última rodada do desafio Honda. E eu quero primeiramente agradecer a todos os participantes. Isso mesmo, Israel. Agradecer a todos os participantes que confiou na nossa promoção, que se inscreveu, que mandou a selfie aí para o nosso programa. Já, já vou mostrar todos os participantes dessa quarta e última rodada. Inclusive, está faltando um participante chegar, viu? Já chegaram nove aqui e está faltando um. Será que vai chegar a tempo? Bom, vamos cruzar os dedos. Então, esse primeiro contato é de agradecimento mesmo. O pessoal já está aqui todos posicionados. Todo mundo já vai escolher agora o número da sua chave. E eu só quero ver. Bom, não tenho nem palpite, né? Porque todos que eu chutei, deu errado. Mas eu volto com vocês nos estúdios. E eu volto também no próximo bloco para mostrar para você todo o pessoal que assiste a gente na TVC, que manda selfie e que participa das nossas promoções. Israel. Pois é, Israel. Só vive uma vez. Eu trabalho para isso. E o seu cartão que lute, né? O seu cartão que lute. Porque esse é presente que você me deu. Então, o seu cartão que lute. Bom, quero falar aqui do desafio. Já estou aqui posicionada. O Totem já está aqui do meu lado. Como você pode perceber, e a galera que está em casa, o pessoal já estão com as chaves na mão. E está sobrando, na verdade, Israel, apenas uma chave. Que é a chave de número 5. Assim, você já sabe, como você me conhece, o que eu estou pensando, né? Já estou aqui na ansiedade de tipo, meu Deus, será que é essa chave aqui? Porque daí todo mundo vai tentar ligar a moto e a gente vai ficar naquela ansiedade de qual número eu vou sortear, né? Porque cada um aqui tem uma numeração para pegar a chave correta, se for essa daqui. Olha, eu não quero nem pensar nisso. Mas agora falando do desafio de todos os participantes, lembra que a gente fala, continue participando, pede para todo mundo em casa participar. Eu estou aqui com uma participante, que é a Márcia Regina, depois eu apresentava ela para vocês. Que o esposo dela, Israel, ele participou na primeira rodada. Então, não só nessa promoção nossa do desafio Honda, né? Mas em todas as promoções a gente pede. Pode mandar o link, inscreve a mãe, o pai, o tio, a avó, inscreve todo mundo de casa. Teve uma rodada também que nós tivemos marido e mulher que foram sorteados. Se você é que você se recorde, a galera que está em casa também tiveram duas chances. E agora também é duas chances diferentes, né? Mas então eu desejo boa sorte para todo mundo. Clodoaldo, quem está aqui comigo ao meu lado é o Clodoaldo. E olha, ele tem uma novidade para vocês, tem uma novidade para a galera. Mas quero mostrar aqui, Clodoaldo, você já está com a grana na mão. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Olha, estamos aqui, Mari, com uns 300 reais, né? Para a gente poder premiar novamente mais o nosso cliente. E quem sabe aí, quem vai ser o Felizardo, tá? De poder levar os 300 reais para casa. Ou quem sabe, deixar aqui na Moto3, né? Para adquirir o seu consórcio Honda. E quem sabe, em futuro breve, sair com a Honda zero quilômetro. É isso mesmo. Olha, Israel, eu sempre venho dando essas dicas aqui para o pessoal, porque conta muito. Para quem quer uma moto nova, ou também para quem quer poupar. É uma forma, não é não, Clodoaldo? Exato. Sempre existe aquela opção de você fazer o seu consórcio a fim de você economizar. Quando você tem um compromisso, automaticamente a gente assume e honra, né? Se você não faz, geralmente a gente não consegue economizar. E aqui na Ronda Moto3 a gente vai poder te ajudar a fazer isso. Pois é. Mas agora eu quero falar de uma coisa boa, coisa nova. Olha só, é disso que eu estou falando. Você merece, você trabalha para isso. Mas, Max, vou falar para o Max, nosso cinegrafista, então, mostrar essa belíssima moto que está aqui atrás de mim. Que eu também, Israel, fiquei apaixonada. Segundo o Clodoaldo, que estava aqui comigo agora há pouco, é uma 1.100, viu? Uma 1.100 cilindradas belíssima. Que dá para viajar, que dá para passear. E, se eu não me engano, ele falou que tem piloto automático. É isso mesmo, Clodoaldo? Isso mesmo, essa é a nossa CRF 1.100 Africa Twin, com piloto automático, tá? Ela tem todo um equipamento eletrônico, tá? Onde é suspensão eletrônica, tá? Ela tem sistema de freios ABS, pneu do tipo tubeless, ou seja, não tem câmara de ar. Então, trazendo, assim, todo um arsenal completo, onde tem total segurança e conforto. É uma motocicleta que você compra para você poder fazer longas viagens, tá? É um modelo bastante conceituado, já está no mercado desde 88, 88, tá? Então, evoluiu muito. E é uma motocicleta que está disponível, pronta entrega aqui na concessionária. Motor de 1.100 cilindradas com 98 cv de potência. Olha só, Israel, você estava falando que ia vir aqui passar o cartão, ela está pronta entrega, chegou a hora, amigo. Vem aqui na Honda, já fala com o Clodoaldo e já leva para a sua casa, que ela está linda. Só que, assim, eu tenho que dar uma volta, né? Olha a jaqueta, super combina com essa moto. Se você levar, eu vou dar uma volta. Ficamos combinados assim, mas olha só. Chegou a hora, então, Clodoaldo, vou pedir uma licencinha para você. Chegou a hora da gente mostrar os nossos participantes aqui do desafio Honda. Eles que mandaram suas selfies, eles que se inscreveram no link que a gente sempre falou. Não é golpe, gente. Pode inscrever aí no link. Vou falar com cada um deles. Você é a? Márcia Regina da Silva. Márcia, bom dia. Qual que é o número da chave que você pegou? Sete. Chave número sete. Qual que é o seu bairro? Vila Piloto 2. Um abraço para todo mundo da Vila Piloto 2, né? Não é Israel, porque a gente sabe que a gente tem audiência lá na Vila Piloto 2. Boa sorte, viu, Márcia? Obrigada. Bom, agora eu vou falar com o... Jair. Olha, o Jair não é a primeira promoção que ele participa da gente, não, viu, Israel? Ele já participou da promoção Tanque Cheio e já levou para casa 40 litros de gasolina. Pensa em ganhar gasolina agora com esse valor? Seria muito bom, né? Mas melhor ainda é levar 300 reais aqui da Honda Moto 3. Ô, Jair, e qual que é o número da chave que você pegou? Seis. Chave número seis. Qual que é o seu bairro? Vila Nova. Bairro Vila Nova. Vai do nosso lado, Israel. Do nosso ladinho. Bom, agora eu vou falar com o senhor... Everaldo. O senhor Everaldo. O senhor Everaldo, olha, ele sempre manda selfie aí para a gente. Esse roxinho está conhecendo? Eu reconheço, viu? Se é Everaldo, qual que é o bairro do senhor? Vila Nova. Vila Nova. Outro, outro, outro vizinho nosso aí da TVC. E qual que é o número da chave que o senhor pegou? Três. Chave número três. Será? Quem aí em casa está torcendo para a chave número três? Manda para a live aí que o Israel está acompanhando. Manda na live qual é a chave que você acha que vai ligar essa moto e a pessoa vai levar 300 reais para casa. Agora eu quero falar com a Lauriana, é isso mesmo, Laura? Sim, Lauriana. Qual que é o seu bairro? É o Eldorado, o bairro Eldorado. O bairro Eldorado. Qual que é a chave que você escolheu? Oito. Número oito. Esse número é um número seu da sorte ou é um aleatório que você escolheu? É a data da minha filha, ela tem oito anos. Ah, a data de idade. A idade dela. A idade da filha, gente. Ah, eu também. Eu pedi por isso. Isso mesmo, boa sorte. Amém, obrigada. Bom, agora eu quero perguntar se você reconhece esse rosto da Joyce, da filhota, que sempre manda selfie para a gente também. Joyce, seja bem-vinda a essa promoção. Obrigada também por sempre participar, tanto vocês quanto todos os outros. E qual que é o seu bairro? Bosque das Araras. Representando o Bosque das Araras. E qual que é a chave que você escolheu? Número um. Número um. Começando o jogo, será? Não sei, hein? Ficamos aí. Boa sorte, viu, Joyce? Obrigada. E você? Você é a? Andressa. Andressa, qual que é o seu bairro? Chakra Imperial. Chakra Imperial. Qual que é o número da chave que você escolheu? Dez. É um número da sorte? Não. É um número aleatório? Sim. E você está confiante? Sim. Confiante, Israel. 300 reais. Tem que estar confiante mesmo, gente. Tem que estar muito confiante. Você é a? Aleir. Aleir. Qual que é o seu bairro? Orestinho. Orestinho. Um abraço para a galera do Orestinho, que sempre acompanha a gente também. E qual que é o número da chave que você pegou? Nove. Chave número nove. A nove já saiu? Acho que a nove já saiu, né, Israel? Será que sai de novo? Vamos confiar. Vamos confiar. Como que é o seu nome? Juniel. Juniel. Ó, o Juniel também está aqui. Ele também é mais um participante. E, Juniel, qual que é o número da chave que você escolheu? Número dois. Chave número dois. Qual que é o seu bairro? Jardim das Violetas. Jardim das Violetas. Está confiante? Estou. É você que me falou que está chegando o seu aniversário? É. Sábado agora. Sábado agora é aniversário dele. Trezentão. Presente, né? Boa sorte, viu? Obrigado. Você é o? Alex. Alex. Alex, qual que é o número da sua chave? Quatro. Número quatro. E me fala uma coisa, qual que é o seu bairro? Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. Você está confiante? Sim. Se você levar trezentos reais, você vai fazer o quê? Nesse tempinho, né? Dá para passar até uma carninha com o preço que está. Olha só, mais um churrasco que eu já recebi um convite aqui, você também e a gente vai. Agora eu quero falar com esse participante aqui, qual que é o seu nome? Clodoaldo. Clodoaldo, e você fala da onde? Acho que é da Honda Moto3, é isso? Eu sou da Honda Moto3, Maria, e eu que vou premiar, nós que vamos premiar, estamos representando a empresa para pagar os trezentos reais para o ganhador. Pessoa certa é essa aqui, ó. Pessoa certa é essa aqui. Então, vem para a Honda Moto3, gente. Bom, Israel, vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar então esse desafio. Eu vou pedir então para a Márcia já vir aqui se posicionar. E olha só, vai começar a quarta e última rodada do desafio Honda. Márcia, você está confiante? Sim. Você sabe que de todas as rodadas que nós tivemos aqui, teve uma pessoa, inclusive a Michele. Michele, um beijo para você. Ela ligou de primeira, sim. Ela foi igual você. Ela participou. Foi quando o seu esposo participou. Ela é a Márcia que o esposo participou na primeira rodada. Olha aí a chance dupla. Vamos começar então? Vamos. Você está preparada? Sim. Eu também. Bora lá. Agora vai direto, hein, Israel. Agora vai direto. Ela está até tremendo. Será? Não foi dessa vez, Israel. Márcia, eu vou pedir para você aguardar aqui no canto. Obrigada pela sua participação, tá? Jair, pode vir aqui. Boa sorte. E me fala uma coisa. Se ganhar 300 reais, vai fazer o quê? Da esposa. Ah, é da esposa. 300 reais é da esposa, é isso mesmo. Então, vamos lá. Olha, já colocou a chave aqui. E não foi dessa vez. Não foi dessa vez, Israel. Jair, obrigada. Viu? Pode aguardar aqui. Então, agora, seu Everaldo. Vamos lá. Será que é com o seu Everaldo, Israel? Qual que é o número da chave do senhor? 3. Chave número 3. Bora, seu Everaldo. Vamos ver se vai ligar a moto. Pode colocar mais. Ela entra mais? Não vai? Não é, seu Everaldo. Não deu. Vou pedir para o senhor aguardar aqui. Pode vir, Lauriana. Será que é a Lauriana? Será que é o bairro? Qual que é o seu bairro mesmo? É o Dourado. Será que é o bairro Eldorado que vai ganhar agora? Vamos lá, Lauriana. Boa sorte. Ai, meu Deus do céu. Da partida, mulher! Muzina aqui! Lauriana! Estava confiante? Estava. Hoje, sim. Eu sou meio assim, mas... E a Lauriana, Israel. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A Lauriana, ela escolheu o número 8, não é isso mesmo? Isso. O número 8, porque é a idade da filha dela. Stephanie Lauane. Quero mandar um beijo para a Stephanie. Stephanie Lauane. Um beijo da Mari, do Israel, também que está lá no estúdio. E, Lauriana, 300 reais. Hoje é dia 4 de abril. Vai ter presente para a Lauriana? Vai, com certeza. Vai ter presente para a Lauriana. Eu vou chamar o Clodoaldo aqui, comigo, né? Do lado aqui da Lauriana, porque ele está com uns 300 reais, galera. Mas, olha só. Aguarda só um minutinho, porque, como de costume, a gente pede para todo mundo colocar a chave aqui na ignição da moto, para saber se vai ligar ou não. Então, eu já vou pedir aqui para a Joyce vir aqui. Deixa eu tirar a chave da Lauriana. Joyce, pode vir. Segura aí, Lauriana, essa chave. Joyce vai tentar, para a gente mostrar para a galera, não é? Pode vir, então, Andressa. Olha, estou ficando boa nos nomes, viu? Estou ficando muito boa, Israel. Vamos lá, Andressa. Não, também. Pode vir, Aleir. Olha, gente. São 10 chances. Não foi a número 5, Israel, que está ali. A pessoa que não veio. Ainda não vai ter um sentimento de culpa, porque não foi. Agora, você já pensou se fosse a número 5? Hum, quero nem ver. Vamos lá, então. Como que é o seu nome mesmo? Juliel. Juliel, pode colocar a chave aí na moto, só para a gente comprovar para a galera que está em casa. Que não era, não tem outra chave. Pode vir, Alex. Olha, gente. É muito emocionante. Vocês não têm noção do quanto o coração fica acelerado aqui. Não só o meu, mas de todos eles. Não é. Alex, muito obrigada. Pode aguardar aqui também. Então, tem. Tem a número 5. Você quer pegar? Não, eu pego aqui. Me acompanha aqui, Max. Vou pegar a chave número 5. Que é a chave que ficou faltando. Que o participante não veio. E eu vou tentar aqui ligar a moto e o pessoal que está aqui confere. Deixa eu ver aqui. Não também. Olha, a chave de número 5. Não foi dessa vez. Mas, Lauriana, vem aqui. Vem junto comigo também. O Clodoaldo. Nós estamos muito felizes. Quero agradecer a parceria com a Honda Moto3. Quero agradecer também a todos os participantes. nossos ouvintes, telespectadores da TVC 13.1 e também da Cultura FM 106,5. E é mais R$ 300 que a gente entrega hoje. Tem mais promoções vindo por aí. Continue acompanhando a nossa programação. Passem aqui na Honda Moto3. Falem com o Clodoaldo, certo? Porque aqui você tem consórcio, você tem seminova, você tem serviço, você tem boutique, você tem tudo aqui na Honda Moto3. Clodoaldo, bora entregar essa grana? Agora, Mari. Novamente, muita felicidade aqui de poder participar do desafio Honda junto à TVC. E agradecer e te parabenizar por ter vindo. Agradecer a todos e é uma honra estar entregando isso aqui para você. Muita alegria no nosso coração e meus parabéns. Está entregue os seus R$ 300. Está entregue, então, os R$ 300. É real ou não é? É real. Na verdade, são R$ 300. É muito real. Israel, volto com você aos estúdios. Um beijo. Obrigada pelo meu presente. Obrigada pelo programa de hoje. Obrigada pelo meu presente.